Eu morei em um apartamento que logo nos primeiros anos que eu estava morando lá, morava no andar bem alto. Houve um incêndio, sete e meia da manhã. Eu por um acaso estava me aproximando da varanda do apartamento quando eu vi uma fumacinha subindo. Depois se tornou uma fumaçona. Ninguém mandou evacuar, não recebi interfone de porteiro, nada. Eu estava sozinha, eu desci correndo no condomínio. E lá de baixo eu estava vendo a fumaça subir e se aproximando do meu apartamento. Eu pensei, pronto, vai acabar com tudo, vai queimar a cortina, vai queimar os móveis, eu vou perder tudo, vai dar perda total. E eu não tinha seguro, aliás eu nunca fiz seguro para residencial, nunca eu fiz. Aí passou, logicamente, eu estou aqui de boa falando, não aconteceu nada com o meu apartamento. Uns dizem que foi o ar condicionado do senhor lá que deu pane. Outros dizem, na verdade ninguém teve acesso ao laudo técnico, é só conversa. E outros vizinhos disseram que foi o cigarro que deixou cair no colchão e o quarto dele tinha muita madeira, muita cortina, acabou se alastrando o fogo. Ninguém sabe a verdade. Só sei dizer que passado o susto, passado esse estresse, passou umas semanas, eu comecei a avaliar. Se realmente esse incêndio tivesse destruído todo o meu apartamento, as coisas que eu tenho dentro de casa, como eu estaria? O que realmente eu teria sentido falta? O que era inútil nesse apartamento? As coisas que eu gastei, as coisas que eu investi? Comecei a pensar. E sabe a conclusão que eu cheguei? As únicas coisas que eu não me importaria se o fogo queimasse ou explodisse ou quebrasse, eram os enfeites da minha casa. O restante, tudo, tudo, era muito importante para mim. Eram coisas essenciais para minha vida. Então, hoje, avaliando isso, eu vejo que eu estava no caminho certo. Eu já não estava jogando mais dinheiro no lixo como eu joguei a vida toda. Mas o que hoje eu quero falar para vocês, principalmente essas primeiras coisas que fazem com que a gente jogue dinheiro no lixo, é a nossa emoção. E eu estou nessa fase. Eu estou muito emocionada. Onde eu acordei chorando. Por quê? Daqui cinco dias vai nascer o meu segundo neto. E eu estou muito emocionada com essa fase linda. Ó, eu não posso falar que eu vou chorar. E nessa fase, é uma fase extremamente perigosa, onde o emocional fala mais alto e a gente faz compras tão absurdas pelo emocional. Vou contar para vocês. Há 12 anos atrás, tinha nascido o meu primeiro neto, o Lucas. Eu fiz tantas compras desnecessárias. Eu joguei tanto dinheiro no lixo, que eu diria para vocês que 80% foi útil para ele. 20% eu joguei no lixo. E desse neto, está sendo bem diferente, apesar da minha ansiedade, do meu emocional estar alterado. Está diferente, mas eu me vi a semana passada, entrando num site, procurando lá. Kit bebê. Kit higiene bebê. Procurando, procurando. Achei um kit mara, porque eu já dei os presentes para minha filha, para o Pedro. Está tudo certinho, né? Tudo pronto para o nascimento. Mas eu queria levar um presente de surpresa para a maternidade. Sabe essa avó bobona que consegue aplicar o minimalismo em todas as áreas da vida? E tem muita dificuldade de aplicar o minimalismo com filhos e neto, mas com netos. Essa sou eu. E aí eu vi lá num site, Kit bebê maternidade natura. Quando eu vi, tinha olhinho para o corpo, perfume, shampoo, condicionador. Falei, nossa, mas que kit lindo, chique, nada barato. Eu fui lá e pum, comprei. Sem, ao menos, consultar minha filha, porque minha filha tem um círculo de amizades muito grande. Eu, em nenhum momento, eu pensei, bom, vou consultar minha filha para ver se ela já tem colônia, já tem olhinho para fazer massagem para o meu neto, né? Para não duplicar o presente, né? Aí eu falei, não, eu vou comprar, vai chegar aqui. Semana que vem, no dia do nascimento, eu chego lá com o pacote, com uma surpresa, né? Mas eu não aguentei. Antes da surpresa, eu liguei para ela e falei, filha, eu comprei um kit de higiene para o Pedro. Ela, ai, mãe, ele ganhou tanto shampoo, tanto óleo para o corpo, tanta loção, que eu acho que por um ano ele não vai precisar. Joguei no lixo. Até joguei. Porque com esse dinheiro, que não foi barato, foi mais de 200 reais, eu poderia ter comprado, que eu vi até lá na internet, sabe aqueles tapetinhos que tem um arco, assim, com os brinquedinhos e o bebê fica ali sendo estimulado pelas cores, pela textura dos brinquedos? Eu até pensei que era um pouco mais barato do que esse kit de higiene. Mas a emoção, o emocional, me levou a fazer uma compra desnecessária. Apesar de praticar o minimalismo a mais de uma década, a gente comete erros, sim. E a gente não precisa também se crucificar, porque isso também faz parte da vida, do ser humano. Nem sempre a gente acerta 100%. Por mais autoconhecimento que você tenha, por mais que você saiba o que é importante, o que é essencial na sua vida. Mas, essas coisas acontecem. E dando continuidade às emoções, às pessoas emocionadas, dois exemplos que eu tenho para dar para vocês, que as mães se arrependeram até o último fio de cabelo pelas atitudes que elas tiveram com esses filhos. na mentalidade delas, ao ver delas, foi uma das piores escolhas que elas já fizeram por um filho e jogaram dinheiro no lixo. Eu adoro trazer minhas experiências para vocês, até para vocês refletirem e não caírem nesses mesmos erros. Eu quero até que vocês deem a sua opinião. Uma delas foi que ela acredita, ela julga que essa escolha dela foi muito infeliz. Ela, por iniciativa dela mesmo, ela se prontificou a pagar a festa de casamento da filha dela. Ela pegou todas as economias dela que ela tinha, não foram suficientes. Ela ainda parcelou, porque o casamento era para 200 pessoas, parcelou o restante mais seis vezes para o casamento dessa filha, que ela não gostava do genro e acabou em divórcio antes dela terminar as prestações. Ela julga que jogou dinheiro no lixo. Ela não precisava ter essa atitude de se antecipar e falar deixa que eu pago a festa, deixa que eu faço isso. Não, eu acho que é uma coisa. Se o casal se planejou, eles compraram apartamento na planta, ia morar uns tempos com ela até o apartamento ficar pronto, deixa, ao meu ver, deixa o casal se planejar, se resolver, fazer as suas escolhas. Ela, essa mãe, deixou de fazer coisas para ela e hoje ela se arrepende amargamente. Ela fala que ela jogou muito dinheiro no lixo nessa festa porque ela interrompeu uma reforma do apartamento dela para ajudar a filha. Não que ela tenha jogado na cara da filha dela. Não, foi uma fatalidade. Ela se separou menos de seis meses de casamento e ela acredita que jogou dinheiro no lixo. O que vocês acham dessa situação? Muito delicado, né? Eu vejo assim, se você tem dinheiro sobrando, sabe? Se você está num patamar bem elevado, bacana, sabe? Um pai, uma mãe proporcionar a festa de casamento dos filhos. Eu acho demais isso. Mas quando você pode, não tirando de você. Bom, é a minha opinião. O que vocês acham? Outro momento também, que eu trago também uma experiência que é jogar dinheiro no lixo, mas não uma bolsa que você comprou e se arrependeu. Às vezes a gente fica com tanta raiva, né? De um acessório, de uma peça que você comprou e se arrependeu. Mas e quanto o volume é grande? Quando vai levar anos pra você conseguir novamente esse dinheiro? Foi o que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. O filho dela entrou na faculdade. Só que ele entrou numa faculdade federal e em outra cidade. Aí o que ela fez? Ela comprou um carro zero pra ele. Pra ele se locomover até essa cidade. Porque o menino não queria morar em república. Essas coisas, menininho. Né? Que sempre teve tudo. E hoje ela vê que ela picou dinheiro. Porque as multas, as multas que esse menino, sem trabalhar, fazendo faculdade federal, traz pra mãe pagar, é assim, questionável. Então são momentos que nós mães tomamos atitudes com os filhos, achando que nós vamos ajudar, achando que nós vamos agradar muito. E a coisa se reverte e fica exatamente ao contrário. Nós compramos problemas pra nós, além de jogarmos o dinheiro no lixo. Essa questão de dar carro pra filhos, eu tenho na minha cabeça muito definido. Eu sou uma pessoa que quando fui criada com um pai e uma mãe, que sempre, desde pequenininha, eles falaram. Ai, quando vocês, ele e minha irmã, entrar na faculdade, eu dou um carro. Mas se vocês não concluírem a faculdade, vocês devolvem o carro. Eu já contei aqui pra vocês, né? Foi maravilhoso. Eu entrei na faculdade com 17, eu não tinha nem 18 pra dirigir. Eu tive que esperar seis meses pro meu pai dar o carro. Foi maravilhoso. Mas sabe quando é uma coisa assim, volumosa, que você ganha? E depois você não tem que lutar muito? Sabe quando você, é totalmente diferente quando você tem o primeiro emprego e já começa ali suado, juntar teu dinheirinho, 200 e 200 e 200, 200 por mês pra você alcançar o seu objetivo, o seu sonho, realizar seu sonho de comprar um carro. Eu acho que as pessoas ficam muito acomodadas. Sabe quando ganham uma festa de casamento inteira, mãe que se acabe lá. Quando ganham um carro pra você estudar em outra cidade, minha mãe paga as multas. Eu penso que você tem que ensinar seu filho a conquistar as coisas dele e pagar pelo que ele também realizou. Se ele realizou essas multas, então vai se virar. Vai fazer docinho e vai vender na faculdade. Vai fazer lá uns bombons e vai na faculdade. Eu, no lugar dessa mãe, falaria isso. Não, filho, eu já te dei o carro. Agora as multas também vão cair nas minhas costas? É pra gente refletir. O que vocês acham dessas duas situações? Essa eu tenho certeza que tem várias opiniões. Ela é muito polêmica. Mas pra mim hoje, neste momento de vida, jogar dinheiro no lixo é eu comprar uma lava-louças pra minha futura cozinha nova. Ao meu ver, é totalmente descartável. Eu sei que tem aquela turma que ama lava-louças. Eu acho maravilhoso. Eu já tive por muitos anos a minha, mais de uma década ou duas décadas, eu tive por muitos anos lava-louças. Mas quando eu tinha uma família grande, hoje, só eu e meu filho. Eu vou lá de manhã, tomo café da manhã, já lavo minha loucinha. Um minuto eu gasto pra lavar minha loucinha. Meu filho vai lá, a mesma coisa. Lava-louça? Não. Pra mim, lavar-louças hoje, nesse momento de vida, é jogar dinheiro no lixo. O que vocês acham? E eu analisando no vídeo a cama, parece que é torta, né? Parece que ela sobe. Mas é que eu virei aqui o suporte pra fugir do sol, porque tá um sol aqui em São Paulo. Maravilhoso. Ameaçou chover, mas agora tá uma delícia. Esse último item que eu vou falar agora, eu acredito que 90% das mulheres, não tô exagerando não, estão com essa insatisfação. Roupas caras que compram, se arrependem, não gostam, não caem bem. Sabe por que isso acontece? Sabe por que você joga tanto dinheiro no lixo com roupas? Porque você ainda não definiu o seu estilo. Porque quando você definiu o seu estilo, você pode até comprar uma roupa inferior. Mas se é o teu estilo, você vai se sentir tão bem, tão confortável, que vai parar de picar dinheiro e jogar dinheiro no lixo. Então, vamos combinar uma coisa, que é o que sempre eu falo pra todas as minhas amigas que passam por isso. Congela as compras de roupas. Não compra por um tempo. Vá no seu guarda-roupa e avalie as que mais você usa todo dia pra trabalhar. Ah, eu gosto mais dessa, dessa, dessa. Eu só gosto de cor escura, eu só gosto de jeans, eu só gosto de roupa soltinha. Avalie. Em cima dessas, compra roupas boas, de qualidade. Em cima dessas, duas, três, quatro peças que você tem no guarda-roupa. Nunca mais você vai jogar dinheiro no lixo com roupas. Porque se você puxar lá seu extrato de 2023 e levantar o quanto de roupa que você comprou e gastou o ano passado, se é que você ainda tem e não destralhou, você vai perceber quanto dinheiro no lixo você jogou com essas compras, dessas roupas, porque você ainda não definiu o seu estilo. Defina primeiro o seu estilo. Hoje eu quis passar pra vocês essas coisas iniciais grandiosas, porque essas coisas grandiosas, a gente leva muito tempo pra recuperar o dinheiro. Essas pequenas coisas, como uma roupa, até uma lava-louça, mais ou menos, né? Porque lava-louças, hoje em dia, não tá tão barata. Mas até dá pra reverter. Mas nos exemplos iniciais, cuidado com as suas emoções. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um like.